E voltamos com o Freedom Fighters, galera. É o final. Final. Fort J. A gente tem que invadir, levantar a bandeira em cada um dos bunkers e liberar a Isabela. Simbora. Olha o cara doido, mano, com a missão. É, estamos aqui. Olha o pessoal saindo, os ratos saindo do bueiro. Vamos lá, vamos pegar mais cura aqui, se precisar. Aqui a gente tem que se mover com cuidado, né? Porque é o avanço final à base soviética aqui, né? Talvez eu divida um pessoal aqui. Beleza, manda um pessoal pra lá e um pessoal pra cá. Defende aqui, meu povo. Minigun! Meu amigo, a minigun é muito boa. Vai todo mundo pra lá. Tem uns snipers em umas torres lá em cima, né? Acabei matando o cara. Não consigo ver o outro sniper. Ah, tá ali. Morreu também? Aparentemente morreu também o outro sniper. Caramba, essa minigun salvou a gente, hein? O nosso avanço. Aqui eu não vou nem avançar de... Olha o cara ali. Aqui eu vou devagar, porque se eu avançar muito reto eu vou morrer. Aqui parece que tem alguma coisa aqui no canto. Parece que tem um bunker aqui, né? Aparente! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Eu ia vir aqui antes, mas ó... Beleza! Acabaram todo mundo aqui dentro. Cara... Olha o meu sniper. O ruim da sniper é... A pouca munição, né? Poucos inimigos tem sniper. Então a munição é muito baixa. Vou ter que depender do meu... Loucão, mano. Não sabe nem lutar uma trincheira. Vai todo mundo lá pra dentro. Vou usar o revólver. Um sniper. Olha o cara lá dentro. Morreu. Caramba! Aquele cara da minigun lá, mano. É o cara mais escroto que existe. Morreu. Os aliados morreram todos no mesmo lugar. Vamos lá. O que tem pra cá? Nada. Estamos conseguindo entrar na base dos caras, né? Morre, desgraça. Morre, desgraça. Não. Vamos descer. Por enquanto, o lado de fora tava mais protegido que o lado de dentro, né? O que não faz sentido numa base, né? Morre! O que que tem aqui dentro? Um item de cura? Pegar mais munição antes de vazar. Simbora. É pra cá, né? É pra cá. Os inimigos, eles tem esse problema de ficar paradão igual um idiota. O tiro comendo lá dentro. Os caras ficam paradão. Os caras ficam paradão. Os caras ficam paradão. É pra cá. Os caras ficam paradão. Os caras ficam paradão. Maluco Os aliados aparecem na minha cara De vez em quando Eu tenho medo de Ai, carai, quase que eu voei no teto Eu tenho medo de vetralhar meus amiguinhos com a K Mais uma cura Nunca se sabe quando vai precisar Pra cá, pra cima ou pra lá, pra frente? Fechado Mata todo mundo Não vou nem atirar Esse aliado que morreu foi eu que matei Provavelmente A primeira bandeira foi a chiada já, vamos lá Tem que salvar Isabela Onde é que a Isabela tá, mano? Ah, já sei onde ela tá já Ela tá pra cá, eu não resgatei Ela tá pra cá, pra frente, ó Eu não resgatei ela Ué, cadê ela? Ah, ela tá aqui Vamos Caramba Vamos lá Levantar as bandeiras em nome Ela tá junto com a gente Ela veio junto Essa missão Essa missão tá bem fácil, hein Pensei que ela fosse ser mais chata Vamos lá Erguei... Ah, o meu... Nossa, como que o meu aliado foi morrer ali? Não faz sentido nenhum Vamos lá, erguei as bandeiras em nome da liberdade Eu tava procurando o corpo do cara Quando eu fui ver o cara tava do outro lado Eu me lembro quando eu jogava esse jogo no PS2, mano Eu e uns amigos, a gente fazia umas apostas, né? Tipo, quem consegue passar Com menos soldado no grupo Porque o jogo é muito fácil Quando você enche de gente no grupo Mas é a essência do jogo, né? A essência do Freedom Fighters é você ter... É você ter gente junto com você Limpamos aqui, não tem nada Temos a... Oh, 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 oh Entra todo mundo ali, vê o que tem Acabamos com todo mundo aqui, mano Não sobrou nada Voltamos? Pera aí Esse lugar era meio... Granada Boa, matamos o cara na granada Inimigo perigoso da minigun, mano Aí, pra cá, bandeira Ah, o cara aqui Ah, revivemos o cara Pra cá não dá, tá fechado Próxima bandeira é aqui Vai todo mundo pra lá Tiroteio Defende, defende essa área Penúltima bandeira Acaba com esses caras Derrubaram meu amiguinho Ué, caiu aonde? Vai ficar morto Regruparam Eu tô aqui Peguei Regruparam É isso, galera A última bandeira GG, mano Game completed O que é isso? É isso aí? 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 O que você acreditou em. Você lutou pela liberdade. E você ganhou, Cris. Nós todos ganhamos. Hoje, esta manhã, os filhos aqui vão se acordar para as ruas de New York. E é minha culpa. Não, não é. Isso é a nossa terra. Você ajudou a nos lembrar o que é tão ótimo sobre isso. Pode ser difícil definir, mas quando você não tem mais nada, você sabe exatamente o que é. Isso é sobre perdão. E eu não quero perder você. Você... você melhor ir. Você está dizendo isso como você pode mudar sua mente. É por isso que é melhor que você ir. Ah? Ei, pessoal. Você vai perder a festa. Oh. Oh, eu me interrompeu algo? Ei, ei. Não se preocupe agora. Não vá escrever letras de amor no ar enquanto eu babisit o filho. Não, espera. Eu estava dizendo... Oh, cara. Eu vou estar aqui no final, parecendo como um idiota? Olha, eu quero dizer, eu sou apenas como todos os outros. Eu tenho sonhos também. Eu quero as mesmas coisas. Ok, às vezes eu não posso dizer isso, certo? É, é... É tudo sobre amar seus amigos, certo? Mesmo se não for perder o seu mundo todo para encontrar. Aê, mano. Caramba, mano. Essa versão que a gente zerou foi uma versão da Steam que lançaram em 2020. E eu vou dizer para vocês... Rejogar jogos antigos da minha infância... Tem sido uma montanha-russa, porque às vezes o jogo era muito melhor do que eu pensava. Às vezes ele era muito menor do que eu pensava, como é o caso do Freedom Fighters. E às vezes ele nem era tão bom quanto eu pensava. Mas, cara, eu gostei de jogar esse jogo, mano. Bom, esse foi Freedom Fighters. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Eu provavelmente não vou estar trazendo nenhum jogo antigo, ou o que eu queira trazer. Provavelmente eu traga mais um Total War, não sei. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!